Música Foi um evento muito bacana, focado para as mulheres, porém, vocês trouxeram conhecimento também, que é muito interessante, não só uma festa tão linda quanto foi, um almoço maravilhoso, brindes, mas trazer para a gente conhecimento, então, agregar um evento, prestigiando as mulheres, as profissionais, mas também agregando conhecimento, então, aprendemos bastante, confraternizamos, e vocês estão todos de parabéns, a Renata recebe super bem, todos aqui vocês nos receberam muito bem, e estamos muito gratas, e a equipe do Elas também agradece todo esse carinho de vocês. Música Música Nós visitamos os laboratórios, achei muito interessante, que os professores mostraram tanto a parte teórica, né, que vocês trabalham a parte teórica, e é muito importante a parte prática também, uma coisa aliada à outra, então, isso eu achei muito interessante, porque tanto aprendemos na prática como na teórica, e você vai agregar muito mais o campo no dia a dia e desenvolver como profissional, isso é muito interessante, achei muito agradável o ambiente, né, é climatizado, é espaçoso, e vocês têm aqui uma estrutura muito bacana, vale a pena sim, com certeza. Música 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 Música